E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay comentada aqui no canal. Já peço pra você deixar muitos likes pra fortalecer, comentar, compartilhar e se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreve aí. E bora pra gameplay. Era um Ucheng, eu estava de perfume, tínhamos uma Dancer, um Mercenary e um Magician aleatórios. E assim gente, eu já queria trazer uma gameplay com essa skin B da Perfume que eu achei muito fofa. E acabou que o New Ultio é agradável, porque esse Ucheng e eu nessa partida aí, estava disputando pra ver quem era mais ruim. Mais ruim, eu cometi uns erros e no final até deu bom. Mas porra, tipo, sabe? Eu ali sabia que ele estava no milho, comecei a me esconder e estava mandando, né, que o Hunter estava mudando de alvo porque eu vi que era um Ucheng. Passei tanto tempo ali escondida no modo ninja pra depois... Vocês vão ver o que vai acontecer. Porque, olha, me escondi tanto para absolutamente nada. O Ucheng olhando as máquinas, ele acha o Mercenary, mas claro, ele não vai dar chase no Mercenary, né? E eu me direcionei a Cypher do milho. Como o Hunter estava no milho, eu digo, ele não vai voltar pra cá. Mas olha pra onde o Ucheng está mirando. Pro milho. Mano, a ninja se escondeu tanto pra nada. Olha aí, agora vai ter que kaitar. Não queria kaitar, agora vai ter que kaitar. Aí ele dá um blink, né? Ele já gastou o blink, estava desesperado por um hit. Ele me deu até esse hit, ele estava de presence. Eu não quis voltar pra casinha, né? Porque não ia dar, eu ia tomar outro hit. Eu queria me distanciar por causa do sino. Então, eu não queria lupar ali naquele pedacinho em que eu dropei a palette. Porque senão ele ia me jogar o sino, eu não ia ter perfume ainda e ia dar muito ruim. E pra piorar, ele tá virado no black, que contra perfume é muito complicado o change de preto, porque o hit é muito rápido e o perfume, né? Acaba não dando muito jeito. Eu joguei o perfume, ele até me calterou ali usando o sino, mas o hit dele não me alcançou pra minha sorte. Dei uma voltinha aí nesse pedaço de madeira, evitei o hit. Quando carregou, consegui dar aí um instazinho, digamos assim, um meio insta. Eu queria chegar nessa parte aí do barco do meio pra poder kaitar melhor. Tomei um hit. Eu já tava correndo na berna, já tava jogando no bisono, igual um pedaço de estrume. Era eu aí. Só que o change era, eu acho, um pedaço de estrume maior. Bom, ele sabia que eu não tinha mais item, ele não focou no Magícia, ele tava mesmo focado em mim. Ele jogou ali o guarda-chuva, nessa hora eu ia dobrar aí, porque eu sabia que ele ia vir virado no branco e o mercenário me deu um body block que foi totalmente desnecessário. Eu acho que esse hit não ia pegar em mim, né? Até mandei um get out ali e o Hunter desistiu de mim e foi no Magícia, porque o mercenário também correu na direção do Magícia. E apesar dos pesares, o meu kite ruim, o meu kite doido, porque foi um kite doido, não foi um kite lá muito pensado, né? Deu pra dar aí uma segurada por três Cypher, já faltava duas. Beleza, eu tô rodando o mapa procurando a Dancer, porque eu quero o Healy. Quando ela me mandou mensagem ali de Cypher, eu tava indo, né, chegando nela. Só que quando eu tava ainda pelo meio do caminho, porque eu tô do outro lado do mapa e ela tá na praia, olha ali onde eu tô. Eu tinha ido abrir um baú pra ver se eu achava uma seringa primeiro. Aí, quando eu tô chegando nela, ela termina a Cypher, né, e aí eu perco ela de vista. Aí eu digo, vou abrir outro baú. Aí eu abri outro baú atrás de uma seringa e pensei assim, não, agora vai vir uma seringa. Vai vir uma seringa, com certeza. Não veio. Aí o Magician cai, né, a Dancer já terminou a Cypher dela e só falta uma. Ó, a boneca aí cheia de esperança, né, achando que vai achar uma seringa e achou o quê? O robote da Mac. Mas usei ele pra me rir lá e esse robote, gente, ele foi útil no late game. Vocês não têm noção, apesar de eu ter, né, cagado aí nesse meio também da partida. O Chang deu TP ali no meu cenário que usou um elbow pad bem errado, ele tomou aí um tapão pra ficar ligado. A Dancer salvou o Magician e eu tô me rilando, né. E a boneca aqui já tá de corvo, né, tá de corvo. Parabéns, perfume, parabéns, pro play. Agora o meu cenário caiu, ele volta na Cypher, né, o Chang volta na Cypher porque a Dancer tá lá primando. Ela conseguiu primar, nisso eu tô colocando o bote na porta. Atenção, galera, eu coloquei o bote na porta. Peguei a varinha de novo, né, a Dancer tomou um hit e ela solta a máquina. Eu tava tentando chegar na máquina também pra ajudar, né, só que ela soltou. Aí eu digo, ah, vou ficar por aqui, botei o bote pra abrir o portão, né, e eu sabia que eu tava chamando a atenção do Chang. O Chang até tava dando teleporte, só que a Dancer não prestou atenção e acabou dando de cara com ele, né. Aí tomando um hit. Agora ele vai deixar ela no chão, fazer o slug, ele tá louco por um empate, quer aproveitar o detection. Eu falei, ele vem em mim, óbvio. Só que pra minha sorte, o Chang deu TP longe demais. Ele parou dentro do barco, só que eu, toda otária, entrei no barco porque não tinha visto ele. Dei um grito de desespero, meu Deus. Dei de cara com ele, usei a varinha e digo, vou tentar segurar esta praga até a Dancer se levantar, né, porque eu sabia que o outro portão tava aberto e esse também estava, né, porque o bote tava lá, né, abrindo o portão. Aí eu tô segurando ele e tal, muito pro-prei, pro-prei, quem não sei o contrário, tá mentindo. Também não prestei atenção e pro-prei, é o que eu falo, pro-prei. Queria ver você jogar assim, igual um pedaço de estrume que sou. Beleza, ele vai dar TP porque ele tá desesperado pelo quê? Por um empate, né, só que o portão lá já tá aberto. Me aproveitei do fato dele ter ido no teleporte do guarda-chuva, né, comecei a me rilar no chão, sabia que a minha porta lá do jubiscreto tava aberta. E ele ficou ali, né, enchendo o saco dos survivors, expulsou eles e eu consegui me levantar por fim. Ele ainda não tinha TP, mas quando eu tô chegando ainda no portão, o TP dele do guarda-chuva volta, só que eu acho que ele não prestou atenção. Por isso que eu falei, gente, tava mais disputa pra ver quem era mais ruim, se era eu ou se era seu Chang. E conseguimos um formem com a minha skinzinha AB, bonita, pro-prei, só que não. Mas deu certo, né, de alguma forma, apesar de ter jogado ruim e ruim. É isso, até a próxima, gente. Tchau!